A Graça e a Paz do Senhor Jesus, eu convido você hoje a nossa sexta e penúltima meditação sobre o Evangelho Quádruplo de Cristo e o nosso sub-tema de hoje se encontra no livro de João, parte 1, Jesus à Luz dos Seres Humanos Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito Nele estava a vida e esta era a luz dos homens, João capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4 Muitas pessoas estão perturbadas com a aparente distância de Deus Ele parece estar longe, indiferente e ser irreal Elas clamam com Jó, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo É essa imagem de Deus ausente que João reduz a Cacos No prólogo de seu Evangelho, ele escreve sobre três vindas de Deus ao mundo em Cristo Primeiramente, Ele estava vindo ao mundo É um grande erro supor que a primeira vez que Deus veio ao mundo foi quando nasceu nele Não, Ele fez o mundo e nunca o deixou Ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens João capítulo 1, versículo 9 Assim, muito antes de ter vindo, Ele estava vindo Dando a todos vida e luz Desse modo, tudo o que é belo, bom e verdadeiro no mundo Atribuímos a Jesus Cristo As pessoas podem não saber Pois Ele normalmente se preserva incógnito Mas Ele é a luz de todos os homens Versículo 4 Nenhum ser humano está mergulhado na escuridão completa Em segundo lugar, Ele veio ao mundo Veio para o que era seu, diz o versículo 11 Aquele que estava vindo para todas as pessoas Agora veio para um povo particular Aquele que havia vindo incógnito Agora veio como uma pessoa aberta e publicamente A palavra eterna se tornara um ser humano A tragédia é que o mundo não o reconheceu Em terceiro lugar, Ele ainda vem Ele vem agora através do Espírito E aqueles que o recebe Aos que creem em seu nome Ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus Nascidos de Deus Versículo 12 Embora João não acrescente aqui Uma quarta vinda poderia ser acrescentada Mais adiante, Ele resiste a promessa de Jesus Voltarei e os levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver João capítulo 14, versículo 3 Assim, eis as quatro vindas de Deus Ele estava vindo continuamente Como a luz e a vida dos seres humanos Ele veio no primeiro Natal Ele ainda vem esperando que o recebamos E por fim, Ele virá no último dia Você ainda pode acrescentar sua meditação Lendo o livro de João capítulo 1 Do versículo 1 ao versículo 14 Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus